Item 20, processo 48.524.39, 2012, dígito 12. Resultado da audiência pública número 61 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de novo normativo referente à aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Esse item trata da definição da mecanismo de compensação em sobra de déficit e eu até solicitei a SRM que fizesse uma apresentação técnica para que a gente pudesse ilustrar melhor o que vai ser deliberado. Isso começou em 13 de outubro de 2015, na 38ª reunião pública, ordinária da diretoria da ANEL. Sob minha relatoria, foi deliberada a audiência pública a 15, em 15 de 10 de 2015 a 13 de 11 de 2015, por intercâmbio documental, para obter subsídios e informações complementares na elaboração do ato regulamentar a aplicação do MSSD de energia elétrica de potência contratada proveniente de novos empreendimentos de geração. Então, o fato novo aqui é que ela seria aplicada basicamente para os novos empreendimentos de geração, permitindo uma troca bilateral entre as distribuidoras com sobra e com déficit. Em 11 de dezembro de 2015, mediante a nota técnica 280, a SRM ANEL, só apresentou o resultado das contribuições da referência pública, é o relatório e a apresentação técnica. Júlio, por favor. Olá, bom dia. Trata-se aqui do resultado da avaliação, do resultado da audiência pública 61 de 2015. Fui eu que mexi aqui. Só um minutinho, por favor. Tá, jóia. Que tratou de colher subsídios a respeito do regulamento proposto sobre o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova. Só um minutinho, por favor. Desculpa. Por que você não pede dois minutinhos? Porque o minutinho não foi suficiente. Esse minuto tá rápido, hein? Esse minuto tá rápido, né? Esse minuto tá rápido. Tá rápido. Tá rápido. Esse minuto tá rápido. Esse minuto tá rápido. Pode ir, pode ir na sequência. Bom, para o entendimento de todas as contribuições que a gente recebeu na audiência pública, eu achei por bem fazer uma revisão do que foi para a audiência pública, para a gente poder avaliar melhor as contribuições. E a proposta de normativo do MCSD de energia nova, ela faz parte da agenda regulatória do BN 2015-2016, com previsão para emissão de normativo agora, no segundo semestre de 2015. E esse pedido é um tema recorrente da Abrage, devido à redução gradual da possibilidade de trocas por meio do MCSD existentes. E lembrando que os MCSDs que existem hoje só permitem trocas de energia, advindas de contratos de energia existente. A proposta que foi colocada em audiência pública, ela permitiu a troca de contratos de energia e potência realizadas sem a necessidade de assinatura de aditivos contratuais. Então, assim, não há nenhuma alteração nos CCARs originais, que era uma dificuldade que a gente vinha enfrentando para poder realizar esse MCSD, era de que não afetasse os contratos originais para não prejudicar toda a negociação que o gerador faz com os bancos para pegar empréstimos para construir os empreendimentos. As declarações de sobras e déficits seriam voluntárias, por parte das distribuidoras, as sobras seriam limitadas à soma dos volumes do CCARs por quantidade vigente e pertencentes a cada distribuidora, e os déficits não seriam limitados, devendo o agente de distribuição avaliar a necessidade de energia e por sua conta em risco. O volume de energia a ser cedido iria considerar todos os CCARs por quantidade das distribuidoras e apenas os CCARs por quantidade na abertura da AP, foi a nossa proposta, proporcional à quantidade de cada produto e seriam valorados ao preço de venda original do CCAR, atualizado conforme o CCAR original. Então, assim, pegaria-se o mix de contratos por quantidade que uma distribuidora teria e valoraria ao preço desse mix por quantidade também. Os contratos vinculados a empreendimentos com atraso na entrada e operação comercial, de unidades geradoras e aqueles com entrega de energia de forma escalonada, enquanto durasse o escalonamento, não pertenceriam ao rol de contratos a serem cedidos. E, caso os CCARs que deram origem às sessões de energia fossem reduzidos ou cancelados, por algum motivo alheio à vontade da distribuidora, obviamente, esses montantes cedidos seriam extintos e considerados como exposição involuntária da distribuidora que recebeu a energia. A proposta era que se realizasse apenas um MCSD de energia nova por ano com um produto de 12 meses contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte e que esse MCSD se realizasse após o leilão a menos um de cada ano. Isso para a gente poder pegar tudo o que estivesse faltando ou sobrando da distribuidora e que ela pudesse contratar ou receber a sessão por meio desse mecanismo. Para que as distribuidoras sessionárias pudessem programar sua sazonalização, a proposta foi que ela fosse uniforme, ou seja, flat durante todo o ano, e caso houvesse inadimplência dentro do MCSD de energia nova, a distribuidora sessionária inadimplente perderia automaticamente essa sessão dos meses posteriores ao inadimplemento até o fim do ano, que a sessão estava vigente, e ficaria impedida de participar de novos MCSDs. As distribuidoras sedentes ficariam responsáveis por arcar com esses valores inadimplidos, e a inadimplência do agente sedente com o agente vendedor do contrato original não traria qualquer repercussão nas relações pactuadas pelo MCSD. A CCE seria responsável por liquidar centralizadamente esse mecanismo, e as operações seriam registradas e consideradas para todos os efeitos na contabilização do mercado de curto prazo e para fins tarifários. Essa, então, foi a proposta que foi para a abertura de audiência pública, e a audiência pública recebeu contribuições desses dez agentes e instituições. Grande parte das contribuições foram ou aceitas ou parcialmente aceitas. E as principais contribuições, vou destacar agora. A primeira contribuição que foi feita por diversos agentes foi com relação à quantidade de processamentos do MCSD e energia nova. Nossa proposta era que tivesse apenas um produto com entrega a partir do ano seguinte, 12 meses. A EDP, a Neo Energia e a Abrad CPFL solicitaram que houvessem mais processamentos com entrega a partir do mês seguinte ao do processamento até o fim do ano. A gente entendeu que essa contribuição poderia ser aceita, uma vez que, implementado toda a lógica para fazer um MCSD, não haveria dificuldade para se fazer mais MCSD e seria uma forma de troca, de aumentar a quantidade de trocas entre as distribuidoras. Então, foi aceita e definida a realização de três MCSD durante o ano, com o cronograma a ser definido pela CCE por meio do procedimento, no procedimento de comercialização, com produtos vigentes no ano subsequente ao mês de realização do mecanismo, até 31 de dezembro do mesmo ano. Então, os produtos teriam, no máximo, 12 meses. Além do produto original, que a gente já havia previsto que tenha vigência de 12 meses e que continuaria sendo realizada após o leilão a menos um. A RDP ainda sugeriu que fosse realizado um MCSD, Energia Nova, antes do leilão a menos três. A gente entendeu que essa contribuição não deveria ser aceita, porque já existe um mecanismo que uma distribuidora pode trocar contrato com outra, que ela está prevista na resolução 508 de 2012. Então, se uma distribuidora consegue antever que, em um leilão a menos três, é que ela tem uma sobra de um leilão a menos três, ela pode trocar efetivamente o contrato com outra distribuidora e não usar o mecanismo, que é a pena para cobrir determinados buracos, para utilizar, para fazer essa troca. Sazonalização e modulação. A gente tinha proposto inicialmente a sazonalização e a modulação flat, como uma forma de que a distribuidora que está recebendo a energia soubesse qual produto que ela vai receber e a distribuidora que está doando já saberia que vai doar flat, então se organizaria para que fizesse essa doação dessa maneira. Só que a maioria das contribuições vieram com a proposta de que, para o produto de entrega no mesmo ano, que a sazonalização seguisse a sazonalização do contrato original, e isso é bastante razoável, porque como a sazonalização é feita em dezembro do ano anterior, um produto em março ou em abril, não precisaria mudar a sazonalização anterior, então essa contribuição foi aceita. E a proposta deles para o produto do ano seguinte era que a sazonalização fosse de livre negociação com a gente. Mas esse a gente entende que ela não é viável, porque como a gente vai fazer, promover o MCSD após o leilão, o A-1, e o A-1 ocorre geralmente em dezembro, já quase no final do ano, não teria tempo hábil para se negociar essa condição com a gente. Aí, para fins de uniformização, a gente está propondo que seja feita da mesma forma que as sessões com entrega no mesmo ano, que é seguir a sazonalização feita e modulação do contrato original. Eles solicitaram também que o mecanismo fosse implementado já em 2016, devido ao fato de que eles já estão vislumbrando algumas sobras, diversas distribuidoras já estão vislumbrando sobras em 2016. A gente não teria problema em negar, em aceitar, se entendesse que fosse possível, talvez tempo hábil para se implementar o mecanismo. Mas, a princípio, a gente entende que não há tempo, porque a CCE precisa fazer todo o sistema dela, apresentar as regras para a ANEL, e a ANEL precisa aprovar essas regras. Mas, de qualquer forma, lá na resolução original, ela estava determinativa, que seria a partir de janeiro de 2017, a gente colocou que tem que ser até janeiro de 2017. Então, se, num esforço conjunto da CCE e da ANEL, a gente conseguir adiantar esse processo, poderia ser processado o mecanismo ainda em 2016. E a outra solicitação feita por diversos agentes foi que considerasse os contratos também por disponibilidade, e não só os contratos por quantidade. E aí teve até uma contribuição da DEMED, que ele disse que, com a implementação só nos contratos por quantidade, ele que tem uma sobra razoável, teria a possibilidade de trocar apenas 1% dos contratos. Então, o fato de considerar só contratos por quantidade pode estar limitando muito a participação das distribuidoras nesse mecanismo. A proposta de ser só contratos por quantidade é porque os contratos por disponibilidade, principalmente os de termoelétrica, são muito complexos, e, por conta da questão dos ressarcimentos, pode ter uma dificuldade maior de implementação. A gente chegou a conversar com a CCE para ver a possibilidade disso ser feito o quanto antes, e eles sinalizaram que entendem que, para 2018, eles conseguem colocar os contratos por disponibilidade também no rol dos contratos a serem trocados. Então, a gente aceitou, parcialmente aceitou a contribuição, incluiu os contratos por disponibilidade e deu o prazo aí também, até o prazo limite de dezembro de 2017, para que as primeiras trocas sejam em janeiro de 2018, para a inclusão nos contratos por disponibilidade. Com relação à inadimplência, a EDP, a Neo Energia, a Brad CPFL, solicitaram que, em caso de inadimplência dentro do MCSD, o retorno da energia seja acompanhado por uma sobra involuntária para a distribuidora que está sedente. Essa contribuição a gente tem de que não deve aceitar, porque não é razoável a gente transferir um custo que, antes da existência do mecanismo, seria dos acionistas das distribuidoras, porque uma sobra é acima dos 105%, e aí, por conta da existência do mecanismo, a gente passar essa conta para os consumidores. A CCE, por sua vez, propôs que não houvesse o retorno da energia das sessões aos agentes, no caso de inadimplência, e isso a gente entende também não deve aceitar, porque, senão, a gente vai estar dando uma energia para uma distribuidora que não está pagando por essa energia. Então, é preferível que, mesmo que tenha uma sobra involuntária, que a distribuidora que está cedendo fique com essa energia e possa liquidá-la, pelo menos no PLD, e ter essa receita. Eles solicitaram também a manutenção da transferência direta temporária ou permanente de posição contratual para outra distribuidora, nos termos da Resolução 508, como uma forma de manter um benefício que as distribuidoras já possuem hoje. Essa Resolução 508 trata de trocas, reduções permanentes ou temporárias de contratos de energia nova. Esse item que eles estão falando, quando foi feita a Resolução 508, lá foi definido que esse tipo de troca só poderia ser feito até a ANEL implementar o MCSD Energia Nova. Lá, na época, já se vislumbrava que ia ser definido esse tipo de mecanismo, mas se pensava que seria feito por efetivas trocas de contrato que durariam do período da data da troca até o fim do horizonte. Não foi o que se concretizou, o que está se concretizando hoje. Então, a gente entende que a gente pode manter essa questão da troca de contratos entre distribuidoras, mesmo com a existência do MCSD nos termos que a gente está aprovando aqui. E caso esse MCSD, a gente entenda mais para frente que ele possa ser estendido ou modificado, a gente teria que rever novamente a questão de manutenção dessa possibilidade de troca de contrato. É isso. Obrigada. Obrigado, Júlia. Procuradoria. Originalmente, esse mecanismo de compensação de sólido e de déficit foi definido pelo Decreto 563 como um mecanismo para contrato de energia existente. Em 2012, a CEM, na época, formulou uma consulta para a Procuradoria questionando se seria possível a implementação de um mecanismo semelhante para a energia nova. E a conclusão que a Procuradoria alcançou por meio de um parecido 290 de 2012 foi que era possível que, dentro do poder regulatório da agência, a ANEL poderia fixar esse mecanismo de sólido e de déficit também para a energia proveniente de novo empreendimento de geração. Então, diante dessa inexistência de óbvios jurídicos e emissão dessa resolução normativa que implementa esse mecanismo, a Procuradoria opina pela possibilidade de expedição da resolução que vai implementar o mecanismo de compensação de sólido e déficit de energia proveniente de novos empreendimentos de geração. A Júlia foi bem didática. De certa forma, ao ler aqui o voto, eu serei repetitivo, porque todas as questões ela abordou em relação aos aspectos que foram considerados na audiência pública. considerou as questões de contribuições sobre a quantidade de processamento da MSSD de energia nova. Ela também falou sobre as contribuições sobre a sua zonação e modulação da energia compensada. As contribuições que versaram sobre a possibilidade de troca ainda em 2016 do contrato de modalidade de quantidade de disponibilidade. A contribuições sobre a inadimplência da MSSD também foi abordada aí na apresentação técnica. Também as contribuições sobre a manutenção e transferência direta temporária ou permanente da posição contratual na distribuidora e foi citada as questões que estão previstas na resolução 508. E as demais contribuições, então, se o diretor lhe permite, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo número 48.500.002439.2012, estudo, voto pela emissão de resolução normativa, conforme duta anexa, que implementa o mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia elétrica e de potência de contrato de comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator? Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa, conforme duta anexa, que implementa o mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia elétrica e de potência de contrato de comercialização de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Próximo item.